Jive com o Zordesk, basicamente se você já tem a conta Jive, entra em my.jive.com no seu navegador. É um processo simples aí depois que está tudo integrado, que já tem a liberação aí do Zordesk. Então você vai entrar no seu painel, no caso o meu já está conectado com a minha conta Jive, faço a autenticação. Nesse momento aí a gente tem uma rolagem ali embaixo, eu vou mostrar só a versão anterior aqui dessa integração, que para conectar com cada usuário você vai ter ali a integração nessa rolagem em settings. Mas não vamos usar essa aqui. O Zordesk está disponível nesses quadradinhos, nesse ícone quadriculado. E integration, você vai entrar em integration, no seu Jive, conectado com o seu Jive e clicar em Zordesk na versão beta. Então você vai fazer o link dessa conta, da sua conta do Zordesk. Importante você estar conectado na Zorro aqui com o seu usuário, certo? E ele vai perguntar qual portal você quer conectar, porque você pode ter vários portais do Zordesk. E você é só basicamente escolher e clicar em Submit. Você vai aceitar a conexão do Zordesk com a Jive, ele vai pedir uma permissão, a própria Zorro pede essa permissão. E clicando em Aceitar você consegue aí já ter a conexão pronta finalizada, tá? Com essa integração desenvolvida. Então, você agora seleciona o seu ramal. Você vai precisar selecionar o seu ramal que já está disponível para o seu usuário Jive. E pronto. A outra opção que você tem do Admin, basicamente, clicando em Admin, você consegue desconectar essa integração, certo? Seria basicamente isso aí, essa conexão Jive e Zordesk. E aí Obrigado.